E aí E aí O cara ele colocou cabelo lá nesse preso Você viu A caixinha E nem é tão longe Bora, bora, dá pra ir Bora, bora, bora Vai Nossa, o machete sem raiva Sem raiva Foda-se, qualquer coisa Pablo modula Porra, mano Ah, o bagulho desmarcou, merda É o posto, é o posto reto aí na esquerda Esquerda, esquerda É o posto aí de baixo Eu tenho que me acostumar com as ling Tudo mudado Cupom, visual do veículo Cupom, pelo tático 17 é new, QCL Ali, ali, GCM, GCM tá em acompanhamento Informa, unidade, sentido o prazo Recursão abordado Segue o acompanhamento É um golfe Praça, praça Ixi, ainda não tô ouvindo o golfe, tá cadê? Relaxa, relaxa Segue sentido o Benes Pode assumir, Baep Positivo, Baep, 103 assumindo aí QTA à esquerda Alameda Eduardo Pato, concessionária, positivo QTA à esquerda na concessionária Cupom, Francisco Matarazzo Segue sentido elevado, cupom Subindo pelo elevado Centro aí, positivo Segue pelo elevado aí, João Goulart, positivo Construção baixa Passando a construção baixa, QTA à direita Avenida Angélica, cupom QTA novamente à esquerda Rua da Consolação, subindo para o Banco Central QTA à esquerda, Avenida Atlântica, positivo Novamente à direita, cupom Alameda Rocha Azevedo, cupom Sentido do Banco Central, QTA à esquerda Mesmo aí, segue na monexo do Banco Central Consolação Novamente à direita, Nestor Pestana, cupom Subindo o Banco Central Na frente do Banco Central, cupom Mesmo aí, segue sentido Loja 6, positivo Pela Alameda Santos QTA à direita, na Alameda Santos Na frente da Loja 6, cupom Novamente à direita aí, roletando aí pela Peixoto Gomidi, positivo Vecos aí, atrás do Banco Central, cupom Mesmo aí, segue pela Alameda Santos Atrás do Banco Central Segue aí pela Rua Augusta, adentrando aí Perdizes, positivo Descendo pela Avenida Pacaembu, QTA à esquerda Faz parte, eu que não vou ficar trocando a porra da minha sirena em cada cidade que eu for passar Pareceu, pareceu 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 Para, 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 moleque Segue aí, sentido Rua Cuba, cupom Pela Vila Madalena, que está à esquerda na Rua Cuba, cupom Anotando os bicos, positivo, da São João Belo Círculo, idade Mesmo, segue aí pela Avenida Washington, cupom Sentido Loja do China, positivo Perdeu! 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 Vai! 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 QTA à direita na 9 de julho, cupom! Novamente à esquerda, Loja do China, positivo! Segue aí pela liberdade, QTA à direita, Avenida 23 de maio, cupom! Novamente à direita, retornando ao 9 de julho, positivo! Segue à Avenida 9 de julho, cupom! 9 de julho, sentido Praia, positivo! QTA à esquerda, 9 de julho, segue sentido Pinheiros! Adentrando Pinheiros, cupom! Nossa, foda-se! Foda-se! Vamos voar, foda-se! Passando aí atrás da La Espada, positivo! Segue pela Guarapiranga, veja e cruza pra praia, positivo! Mesmo aí, segue retornando! Avenida Guarapiranga, cupom! QTA à direita, Avenida Lógica! Para, para! Vai morrer, pô! Pô! Mesmo aí, segue sentindo o canal, positivo! Ele cai no rio! Ele cai no rio! Pô, caralho! Pô, caralho! Pô, caralho! Pô, caralho! Pô, caralho! Volta, volta! Vai, fecha, fecha ele! Fecha ele! Fecha, fecha! Livre, livre, vai! Ta pé! Ta pé! Ta pé! Ta pé! Vambora, 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 vambora! Isso que é legal, cupom! Ele retorna no... 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 Já era, senhor! Perdi aqui! Aonde? Já era, senhor! Precisa bater não, senhor! Pra quê tudo isso? Pra quê? Pra quê? Perdi, eu sou bandido! Ta na mão, cupom! Ta na mão! Pra quê? Pra quê? Tudo isso, meu? Sou bandido, senhor! Senta aí! Senta no chão aí! Não dá, senhor! Tô algemado aqui! Não consigo sentar, senhor! Senta em cima da mão! Senta em cima da mão! Dá sim, mano! Senta aí! Vou sentar aqui, senhor! Tem que sentar no chão! Aí! Isso! Isso! Mantenha aí! Perdi, senhor! Já era! Casa caiu! Por que que você correu? Qual o cabelo? Fala pra mim! Tô devendo aí! Tô com dinheiro aí, senhor! Um cara me passou ali, aí... Pô, eu vi que eu tava na mochila aí! Eu tentei correr aí, senhor! Pra que tudo isso daí? Fala pra mim! Devia ter parado de trocar ideia, né, senhor? Devia, né? Agora já era, né, senhor? Casa caiu aí! Já era, né? Maluco, me passou o dinheiro ali, eu... Porra! Nem me liguei, mano! Te passaram o dinheiro? Quem que te passou? Foi o maluco ali, senhor! Deixa eu falar! Você tá com cano aí? Tá armado aí? Não, senhor! Não ando armado, não! Não! Cheguei agora aí, senhor! Não tenho nada, não! Tem aquele carro ali mesmo, senhor! O maluco que me passou um dinheiro ali, pá! Aí eu peguei ali, só que depois que eu vi a polícia... Fui, puta, mano! Tô com um BO aqui, ó! Mas já não tinha o que fazer já, né, senhor? Já era! Por que tentou correr, pô? Se já era! Ah, senhor! Tá ligado, né, mano? Bandido nunca desiste! Não, tô ligado, não! Tá lá direito! É isso! Bandido nunca desiste! Arrego! Qual viatura aí que vai levar ele? Qual é a nossa aí? A gente leva aí! Levanta aí! Vai! Consigo, senhor! Nada, senhor! Trancou o carro, positivo? Consigo não, senhor! Entra aí! Eu já meirei, eu já meirei de novo! Vou levantar aqui, senhor! Fica quieto aí! Vou trazer a vida aqui pra estar se trancando! Já tô quieto, senhor! Pode ficar tranquilo! Sem esculachar aí, certo? Não quisesse esculachado, não quisesse passar vergonha, não dava fuga da polícia! É isso, senhor! Um dia da caça, outro dia do caçador, né? Como que é o seu nome? Como que é o seu nome? Tá caixa, senhor! Eu senti os como manhas! Antes de falar, vai na moral aí, se demorou? Não, eu tô na moral, senhor! Não, de boa, de boa! Só vai na moral com as polícia aí, demorou? Não, tô tranquilão, senhor! Pode ficar! De boa aí, na moral já era, certo? Casa caiu, casa caiu! É isso, senhor! Já era, senhor! Tranquilo, senhor! Sem esculachar, só isso! Só isso! Sem esculachar! Deixa pra eles, então! Ô, senhores! É... Ô, senhores, teria como levar um indivíduo aí, porque a vitória tá cheia aqui? Pode jogar, pode jogar no camburão aí, sem dúvida! Tá certo! É isso aí!